Ai, meu Deus do céu, onde será que eles estão? O que foi que aconteceu, Dr. Raimundo? Fugiram algumas crianças aqui do Instituto, Sr. Geraldo, e ninguém sabe onde estão. Mas esse orfanato aqui é uma esculhambação, meu irmão, hein? Minha irmã tá aí? Traça o senhor. Minha irmã tá aí Minha irmã tá aí Se algum de vocês sabe onde estão a Ana A Clara e aquele moleque safado É bom me dizer logo, viu? Uhum Vocês sabem onde eles estão? Não, não Muito bem Bom, quem estiver mentindo vai pagar muito caro O que foi, hein? Três praguinhas fugiram durante a noite E o que você tá fazendo por aqui? Eu vim conversar com você, quer dizer, vim ver se você tem um dinheirinho aí pra me emprestar Você é muito cara de pau, não, Geraldo? Ou então você é completamente maluco Cara de pau por quê? Você é meu irmão, não é? Pra quem que eu vou pedir? Vem cá Tão gostando? Melhor que aquele orfanato fiapento Não barato Tem tanta coisa pra ver Tô com uma fome Eu também Quem tem dinheiro? Eu não tenho Ah, poxa, como é que nós vamos fazer? Hum, vocês são burras mesmo, hein? A gente tá na rua E quem tá na rua tem que se virar Vem comigo E aqui tem pouco Ainda não dá pra nada Vocês pensam que é fácil, é? Tem que batalhar Bora Vamos Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Bom, então vamos Eu vou levar você nas lojas onde eu costumo fazer compras Eu conheço os donos, os vendedores, isso facilita Vamos? Vamos Tá bom Aquelas pragas fugiram mesmo E o que é que a gente vai fazer? Falar com a polícia Não, 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 eu não quero a polícia metida nisso Isso é péssimo pro instituto Quem abriu? Cadê? Cadê? Roubaram o nosso dinheiro Roubaram o nosso dinheiro Você tem certeza que tava aí? Tava, tava aqui A gaveta tava trancada Quem foi que entrou aqui, dona Raimundo? Eu não vi ninguém, não, senhor Foram as crianças Eu tenho certeza Roubaram a secretaria e fugiram Não, dona Elisa, não Eles não são de fazer isso Desgraçados Roubaram o nosso dinheiro Agora eu tenho que chamar a polícia Ah, quando eu botar minhas mãos naqueles pivetes E aí E aí Obrigado.